Piscô tá gravando Fala galera, sejam bem vindos a mais um vídeo do canal Com o vosso vocês, Alexandro Mais conhecido quando grande a ler Sua tenebrosa 250 Temos aí a nossa aqui, estamos aqui na Serra do Cafézal E primeiramente, curtindo essa vibe, essa natureza aqui Preocupado se vamos pegar chuva ou não Paramos aqui um pouco galera Porque eu tive que dar uma regulada no meu retrovisor do lado direito Certo? Porque eu tava tendo dificuldades pra poder enxergar No caso as pessoas que vinham atrás de mim Com esse retrovisor, agora que eu regulei E nossa próxima parada vai ser ali no posto do fazendeiro Rapidão só pra tomar um café e seguir viagem Direto para Santa Catarina O plano era a gente ficar em Curitiba Mas infelizmente, algumas coisas aconteceram Né? A viagem teve que ser adiada um dia Mas tudo na paz Tá curtindo, Ale? Primeira vez do Ale indo pro Sul Não vamos pegar chuva É, nós não vamos pegar chuva Estamos com expectativa de ir depois do ano novo, né? A gente vê se consegue ir pra Serra do Rio do Raço Que ele quer conhecer Eu já fui lá uma vez E quero retornar agora com o colete do canal Vou fazer a moto pra pegar aqui O que eu posso falar pra vocês é o seguinte, galera É, a viagem tá gostosa Graças a Deus Tudo tá indo bem Vamos lá Sai aqui rapidão Ui 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 Vou pegar o túnel E vocês acompanham a gente aí Nessa aventura Saímos um pouco tarde Da onde moramos Da nossa região tradicional E vou explicar até porquê, galera A gente saiu um pouco tarde Devido realmente a questões climáticas E também por causa De cuidados Com roubos e tudo mais Que tá acontecendo Lá na região onde eu moro Em Guarulhos Enfim, entre outras coisas O caminhão vem com tudo aí segurando Galera, espero que o áudio seja bem Esteja captando legal aqui a voz E não esteja pegando a turbulência Se estiver pegando turbulência aí Desculpa, tá? Nossa, tem uma carreira que tá vindo aqui Não sei quantos tantos por hora Estamos aqui no trecho Descendo a serra É onde vou controlar Como eu disse, o Ale Convidei o Ale pra vir Viajar comigo Ele pegou pele até agora Nessa época de fim de ano Então, tava precisando descansar Eu falei pra ele Cara, vamos lá então Vamos lá pra terrinha Vamos pra terrinha Porque tá difícil a situação Ficar aqui em São Paulo Olha aí, ó O caminheiro não quer nem saber não Que os caminheiros vão filmar Turbulência, nossa Fica ligeiro não Estamos viajando durante a semana Como eu disse ali no início Da gravação, pessoal A moto do Ale Deu um problema Numa folga No cubo traseiro E aí ele Não sentiu confiança Ainda bem que ele foi feito aí Então a gente deixou Pra resolver isso na segunda E hoje, terça-feira Estamos partindo de viagem Até então Pela previsão do tempo Era que iríamos pegar bastante chuva Né Durante o trajeto Mas, graças a Deus Até o momento não veio Já que estamos aqui na serra Pode ser que mais à frente Aconteça de pegar Uma garoa Uma chuva Arrasada Porque estamos em fase de fim de ano E é época Tem floradas de chuvas Aqui pra essa região Interior de São Paulo Empresa, né Registro É, início do Paraná Enfim Pra Catarina Essas áreas Porque Eu vou dizer pra vocês Viagem 2022 Porque assim, galera Eu vou passar O ano novo lá Passei o Natal Aqui com a minha família Pô, indo passar o ano novo lá Quero descansar Curtir E Eu preciso disso Eu senti necessidade Sabe quando você sente Que você Tá com um pouco de energia Acumulada Mas não é aquela energia boa Eita Meu zão tá bruto aqui, ó Tem que segurar mesmo Infelizmente Eu tô sentindo que eu tô com uma energia negativa Que eu quero me livrar E nada melhor do que Estar em conexão com a própria natureza Né Se aventurando aqui Pra poder Tirar essa sensação ruim Algumas pessoas falam Ah Tô num banho de mar, né Água salgada Pra renovar Só que o mar Pra mim o mar não é Então Não me dá aquela conexão Como Tanto a estrada E a natureza Quem me conhece Quem acompanha os vídeos aqui do canal Sabe muito bem Que eu sou muito ligado Com a natureza E como vocês podem ver Aqui a serra, né O tráfico aqui tá carregado Caminhões De certo que fizeram Descarga Aqui na região de São Paulo E outros locais E agora estão retornando Dá até medo Dá mais um bitrem Desse aqui Ó Aqui é uma área de escape Dos caminhões Caso eles percam o freio Né O tamanho desse Desse trem aqui Tá aqui Aqui é a parte de um caminhão Mas eu tô respeitando O Alê tá aqui do meu lado Tá curtindo também Preparou uma perda Tenebrosa Encarando aqui Aí ó Ela de escape O cara perder freio Ele joga pra cá Tem aquela brita ali na frente Que segura o caminhão Se a gente tivesse vindo Muito mais cedo pra cá Com certeza esse trânsito A gente não teria Não teria pego Né Agora tem que aqui Nessa lentidão Fazendo com paciência Né Vou tentar sair Aqui Deixa vocês ver Tem que ter vindo Dois caminhãozão Dois caminhão passar Vou dar certo E vou chamar E passar Ó Que top Olha O cheiro de frenagem Aqui é muito forte E novamente Pessoal Se vocês Sentir que O O áudio Ficou Pegando muito vento Me desculpa Pra quem sabe Eu tava testando Vários microfones Pra minha câmera Pra poder registrar Todos os momentos Aqui Infelizmente Peguei microfone Budacel Comprei microfone Original Só que não era Original Era similar E um monte de coisa Tava acontecendo E agora Um amigo meu Que é motovlog O Paulo Sacueira Né Vou passar aqui agora Ele Me mandou Um microfone Que ele produziu Ele tem a mesma câmera Que a minha E me ajudou Bastante E eu senti Que esse microfone Que ele me mandou Ficou show de bola Tive que fazer Algumas regulagens Isso aqui Consideráveis Né E eu gostei do áudio Só não tinha testado Ele em alta velocidade Né Pra quem não pega e vem Deixa o Alley Passar na minha frente Vou pegar de um pouco Olha o Alley Aí ó É O Alley Também tá curtindo A moto dele Não tinha Uns afastadores Com alforges E agora Ele tá aí Fez esse investimento Colocou pedaleira No setor de carenagem Da moto dele Para que justamente A gente conseguisse Fazer bem confortável Nessa viagem Aí Eu dei o saco Para ele Que eu passava na raça Dos meus afastadores Ele fez aí na moto dele E agora Tá aí A diferença Uma A diferença Que ele tem aqui Da minha moto É que ele tem Um outro confort Né Na moto dele Já não tem Eu reformei No cafeceiro Para poder Conseguir rodar Muito mais firme E dar mais trecho E acabei ainda Comprando Uma almofada Para acrescentar Aqui Na viagem É É um plano É só incidentes Na pista Agora A gente teve vários incidentes Já vi um caminhão Uma carreta Que bateu E carregou Durante um trecho É da outra Mas enfim Vamos me acompanhar Aqui Aventando demais Aqui na terra Achei até estranho Isso Até Afastar um pouco Para vocês poderem pegar Bem na visão Legal De ver Túnel Túnel Já vamos falar Ver que aqui Tem radar Túnel Olha pra ele Olha Lesão aí Tem radar Eu adoro passar por aqui galera, porque quando eu passo aqui nesse túnel Sabe aquela questão de nostalgia Olha isso galera, aqui dentro do túnel Epa, primeira mão viu, tô falando Deixa eu se cuidar O cabelo não deu certo Vou mostrar isso aqui Cê louco Deixa eu pegar aqui Olha Onde é ali aí Nada de multas aqui pra gente E aqui ó, encerrando essa primeira parte do vídeo com vocês galera Da saída do túnel Se gostou, curta, compartilhe Fique ligado aqui no canal Pra continuação da viagem Vai ter mais vídeo Vamos gravar lá no Portal da Graciosa se Deus quiser Sem chuva, fazer imagens aéreas, tudo onde E curtir essa viagem direto para Monte Castelo em Santa Catarina Beleza? Então fica ligado Se gostou, curta, compartilhe Indique com os amigos E não deixe de acompanhar os próximos episódios desta aventura galera Conto com vocês Valeu E fui pessoal Chegou de bola E siga o gol E se eu vou Interbrando Arrombação E lá E lá E aí 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 E aí